Então galera, Poco F5 e no vídeo de hoje vamos ativar aqui o carregamento otimizado que é um recurso que trabalha juntamente com a inteligência artificial e tem como intuito aí preservar a vida útil da bateria do nosso Xiaomi. Esse vídeo aqui galera é específico para o Poco F5 mas nada impede aí de vocês instalarem aí essa versão do aplicativo de segurança que é o aplicativo aqui do sistema responsável por trabalhar esse recurso e ver se aparece aí no dispositivo de vocês, tá? Esse recurso existe há bastante tempo na MIUI China e agora a Xiaomi está liberando aí para mais dispositivos na versão global à medida que o aplicativo de segurança vai atualizando. E para download disponível na descrição do vídeo do aplicativo de segurança recomendo que vocês utilizem o navegador Brave para fazer o download do aplicativo, tá? Outra coisa muito importante, acredito eu que a compatibilidade aí desse aplicativo de segurança é do Android 12 para cima. Bom galera, Poco F5 como eu falei para vocês aí no início do vídeo eu vou entrar aqui nas configurações MIUI Global aqui instalada nele a última versão é disponibilizada ao público 14.0.5 e galera, a versão do aplicativo de segurança que eu estou utilizando aqui é exatamente essa a versão 8.0.0 com o final 1.2 e essa versão aqui do aplicativo de segurança ainda não tem o suporte ao carregamento otimizado aqui para o Poco F5, tá? Então o que a gente vai fazer? Baixar o aplicativo aí na descrição do vídeo vamos entrar aqui no nosso gerenciador de arquivos e vamos fazer a atualização aqui do aplicativo de segurança é só colocar para atualizar e já vai entrar aí o carregamento otimizado aqui com essa versão do aplicativo de segurança que foi incluso aí o suporte para o Poco F5 aqui vamos acessar a aba de bateria e aqui na aba de bateria nós temos o carregamento otimizado e como já diz o recurso aqui, para reduzir a deterioração da bateria o MIUI aprende a sua rotina diária de carregamento a fim de reduzir o carregamento contínuo desnecessário e galera, esse é um recurso que não funciona assim ativou e já funciona de imediato, não a inteligência artificial aqui vai trabalhar em cima do seu uso, da sua rotina e tudo mais e isso leva um tempo para acontecer, tá? inclusive eu vou deixar aqui na descrição uma matéria falando sobre esse recurso, de como ele funciona e tudo mais então deem uma lida aí para que vocês entendam como que esse recurso funciona mas de qualquer forma é um recurso muito importante que a Xiaomi deveria liberar aí para todos os dispositivos porque é um recurso que preserva a vida útil da bateria porque ele reduz aqui a quantidade de carregamento desnecessário com base na sua rotina de uso e aqui na MIUI China galera, tem até a descrição aqui de forma diferente aqui fala sobre aumentar a vida útil da bateria e é exatamente para isso que serve esse recurso, né? está aí Poco F5 com carregamento otimizado ativado aqui através dessa atualização do aplicativo de segurança, tá? no mais é isso se vocês curtiram esse vídeo, não se esqueçam de deixar o like estamos juntos e até a próxima!